Vou falar aqui da Defesa Civil de Rio Preto, vem comigo aqui porque ela abriu inscrições para uma turma de voluntários. Se você se interessou, de repente você tem essa vocação, olha que beleza. A repórter Thaís Gomes foi até lá, vai vir aqui com a gente agora trazer detalhes e mostrar para você interessado como participar, né Thaís? Esse grupo de voluntários vai atuar em várias situações de emergência aqui em Rio Preto, mas quem vai trazer detalhes para a gente é o Coronel Lamim da Defesa Civil. Coronel, obrigada pela sua participação. Quem pode se voluntariar nesse momento? Quais são os requisitos? Bom, muito obrigado pela matéria, uma matéria muito importante, na qual nós queremos trazer voluntários aqui para apoiar a todos nós, a municipalidade em ocorrências graves. Então, a partir de 18 anos, que tenha uma integridade moral comprovada e, acima de tudo, muito desejo de servir ao próximo. Como é que vai funcionar esse trabalho e como é que as pessoas podem se inscrever para participar? Bom, estão abertas as inscrições no portal da Prefeitura Municipal. Pode ali, é muito simples, né, fazer a inscrição. Encerrando a inscrição, neste final de semana, nós vamos fazer um chamamento para essas pessoas e vamos ver todos aqueles que podem atender ao treinamento, né. Nós vamos fazer um programa de treinamento de dois meses, vindo à noite aqui. Então, se as pessoas conseguirem, então se tornam aí, praticamente, já um bom passo andado e depois que concluírem o curso, podem ser, então, nossos agentes de defesa civil voluntários. Finalizando o treinamento prático, treinamento teórico, em que situação esses voluntários podem atuar, Coronel? Por exemplo, agora nós estamos passando por situações de muito fogo em florestais, né, em queimadas em vegetação. Eles podem ser acionados para nos apoiar, apoiar as guarnições dos bombeiros, né, sempre assim na parte de apoio, não lá no fronte, né, de combater as chamas, né, isso é trabalho para profissional. Então, os voluntários trabalham sempre na retaguarda, apoiando os bombeiros, as equipes da defesa civil, da prefeitura. Também podem ser acionados para campanhas públicas, de educação pública, distribuição de folhetos, né, de montados para a era prevencionista. E também nos ajudar nos nossos processos administrativos, dependendo da expertise de cada voluntário, podem também nos ajudar, né, por exemplo, na questão de redes sociais, né, também podem nos assessorar nessa área também. Excelente, coronel. Obrigada pela sua participação. Então, a partir dos 18 anos, quem tiver esse interesse de participar, conhecer o trabalho da defesa civil e colaborar, como o coronel Lamin disse, é só entrar no site da Prefeitura de Rio Preto, fazer sua inscrição, cumprir todo o período de treinamento, o treinamento que acontece na defesa civil, e aí depois ajudar, auxiliar em diversas áreas, como o coronel bem destacou por aqui. É uma ótima oportunidade para quem quer ser voluntário e contribuir com o município de Rio Preto. Volto aos estúdios. Exatamente, Thais. Obrigado pela sua participação. Se você se interessou, já sabe como fazer. E muitas vezes, tem gente aí que já estava nesse interesse, já procurou em alguns momentos, não conseguiu, porque é um quadro limitado de voluntários. Olha aí, vai lá. Dessa vez é a sua chance. Obrigado.